Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde o Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendendo-lhes o fogo do Vosso nome. Enviai, Senhor, o Vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora e consagrar todo o nosso curso, a nossa fertilidade masculina e feminina ao coração imaculado de Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bem, que bom estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. E nós vamos dar início àqueles que já conhecem, na realidade, tanto Cíntia, né, como... Raquel. Raquel, Raquel. Sim, Raquel. E os esposos. Nós procuramos o método bilhista e desejamos utilizar, eu digo, o método natural, os sinais que Deus deu ao corpo da mulher, para que nós possamos programar os nossos filhos, para sermos fecundos em filhos e em santidade. Eu digo que, assim como a união do casal, né, a união do casal na sua sexualidade é unitivo e propriativo, eu digo que o casal que ele opta em fazer o método bilhista, ele opta também em fecundidade de filhos e espiritual, né, porque há uma fecundidade quando nós aderimos à vontade de Deus e utilizamos o que é a natureza, o que Deus nos deu de presente. Então, nós vamos aprendendo a descobrir a fertilidade do casal, porque, na realidade, o método bilhista, ele é um estudo, né, é um aprendizado da fertilidade do casal, porque vocês vão ver que vocês vão... A mulher, ela traz os sinais do muco, mas nós vamos estudar a fertilidade do homem também, tá certo? Então, uma breve história, uma breve história sobre o método bilhista, que é chamado método amor, né, ele foi desenvolvido por doutor John e doutora Evelyn Bilhista, os dois eram médicos, ele neurologista, tá certo? Tiveram nove filhos, eles são naturais da Austrália, de Melbourne, e o que foi que aconteceu com esse casal médico católico, né, vocês veem, eles tinham nove filhos, então eram católicos praticantes, abertos à fecundidade e à vida, de quantos filhos Deus desejava que eles tivessem, eles eram abertos à vida. E, só que durante esse tempo, durante a participação deles lá na paróquia, eles se encontraram com o Frei Maurício, que lhe pediu para ajudá-los, pois ele trabalhava com casais, e alguns casais, por motivos graves, não podiam ter filhos. Só que esses casais, por fidelidade a Deus e à igreja, também não queriam usar os métodos artificiais, não queriam colocar Dio, nem queriam usar anticoncepcional, nem queriam usar camisinha. E o Frei pede uma ajuda à doutor Billis, à doutor John Billis, e isso foi em meados de 1963, 53, desculpe, tá? Então, ele concordou em ajudá-los. Aí disse, olha, Frei, é o seguinte, eu vou dar três meses do meu tempo para ajudar o senhor. Ele ficou 50 anos. Eu digo, doutor Billis apaixonou-se pelo método Billis, que leva o nome do casal. Então, o doutor Billis, ele começa a perguntar às mulheres o que elas percebiam do seu fluxo entre os sangramentos. E o que foi que ele descobriu? Que todas elas sentiam um fluxo, uma umidade, um muco diferente dependendo do período do seu ciclo menstrual, que nós chamamos assim, ciclo menstrual. Depois, ele começou a recomendar aos casais que não queriam ter relações, que no período em que as mulheres estavam secas, porque elas começaram a dizer, doutor Billis, é, tem épocas que eu estou seca, e tem épocas que eu estou úmida, molhada, né? E também, lógico, lembre-se que na época, o único método natural que nós tínhamos era a tabelinha. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer, mas minha mãe fez tabelinha. Mamãe teve nove filhos, e ela tem filhos espaçados com cinco anos, porque mamãe contava os dias, depois da última menstruação, ela contava dez dias, tá certo? Após o último dia da menstruação, depois nós vamos ver que bate mais ou menos, mas nós não podemos contar, não podemos confiar, porque tem muita tabelinha aí, né? Tem muito filho de tabelinha. Pronto, a garotada está dizendo que ele foi um filho de tabelinha, né? Porque a ovulação, ela pode antecipar e pode ficar mais tarde. Então, mamãe contava os dias, e naqueles dias, tá certo? Ela não tinha relações com meu pai, meu pai respeitava, então ela não engravidava, tá certo? Então, quem tinha o, como é, vamos dizer, o período fértil, né? Os dias que eram bem certinhos, naquele mês dava certo. Mas se houvesse qualquer mudança, no dia da ovulação, engravidava, né? Era assim? Era assim, foi assim, Gregório, que aconteceu. Por isso que, devido a ele perceber isso, ele deu em consideração também os estudos, ele começou a estudar, então ele começou a recomendar esses casais que não queriam ter filhos, que nesse período que eles estiverem, que as mulheres estivessem secas, eles estivessem, eles, ou molhadas, desculpiam, úmidas, eles não tivessem relações. E elas não engravidaram. E os casais que queriam ter filhos, ele recomendou que eles começassem a ter relações sexuais no período em que sua esposa estava úmida. Onde saía mais um muco e elas todas engravidaram. Então, ele começou a fazer as suas anotações. Mas você sabe que é ciência. Isso ele começou em 1953. É interessante que a esposa dele, a doutora Evelyn, só se uniu a ele já em meado de 62, 63. Ele começou a estudar, ele começou bem antes sozinho. E ele era um neurologista, né? Mas como católico, ele se dedicou a estudar a fertilidade de acordo com o muco cervical. E como estudioso, em 1960, ele juntou a eles, né, o professor James Brown em Melbourne, que ele era mundialmente conhecido como cientista e havia descoberto como mediu os hormônios da pituitária. Que nós vamos ver daqui a pouco. O hormônio da pituitária, ele lança um comando para ser produzido estrógeno e progesterona. Então, ele falou com o doutor James sobre os institutos dele. O doutor James se interessou e começaram a estudar. E o fantástico é que vocês vão ver que o método Billis não é um método de tabelinha, né, que eu descobri e que vi por acaso. Ele tem estudo científico, tem base científica médica. Tá certo? Então, o doutor Billis contou que ele tinha descoberto que ele poderia estudar para comprovação científica. Então, ele começou a medir os hormônios das mulheres. O doutor John Billis, ele tinha percebido o muro, começou a fazer. E o que é que o doutor James começou a fazer? Começou a medir os estrógenos e a progesterona dessas mulheres. Tem um FSH, um LH também, né, enfim. E ele assegurou os gráficos dessas mulheres podiam dizer a ele sobre a fertilidade e a infertividade. E ele, através desses estudos, ele prova cientificamente a mudança hormonal de acordo com o muco cervical. E ele diz, John, seus estudos estão certos. De acordo com o muco, porque a fertilidade nós já sabíamos. Nós sabemos que a mulher, quando engravida, a progesterona precisa estar lá em cima para poder manter a gravidez. Tanto que, outro dia, eu encontrei com a ginecologista amiga da turma de Eudes e eu dizendo que Tatiana, nossa filha mais velha, está na terceira gestação agora, está com três meses. E ela disse assim, eu dizendo que a Tatiana estava enjoando muito, ela disse, nós ginecologistas amamos a grávida quando está enjoando muito, porque quer dizer que a progesterona está lá em cima. Ou seja, a gravidez vai ser tranquila. Então, assim, de acordo com a estrógena e a progesterona, já se sabia quando a mulher engravidava o estrógeno estava elevado, a mulher engravidava e depois a progesterona se mantinha elevada para poder manter a gravidez. Mas não se tinha observado ainda exatamente os sinais do muco cervical. Isso daí servia para acompanhar a gravidez. em 1970, também o professor Eric, da Suécia, se juntou a esse grupo. Na realidade, o Dr. John foi para um congresso e encontra com o Dr. Eric. E o Dr. Eric era ginecologista, mas em virtude da Suécia ter admitido o aborto e eles, como ginecologistas, eram obrigados a realizar o aborto, ele deixou de praticar a ginecologia administratriz e se dedicou apenas ao estudo da sépice, que é exatamente o colo onde tem ali o colo da mulher, do útero da mulher. E o Dr. John, quando encontrou ele, disse que estavam fazendo esses estudos e pediu a ele ajuda. E ele, com os estudos, o estudo da sépice do muco cervical, ele começou a estudar e ele manda dizer para o Dr. John, John, os estudos de vocês estão certos. A mulher, ela produz o muco cervical e há exatamente um gráfico e ele aponta quando a mulher está fértil ou não. Pronto, assim fecharam-se os estudos básicos da fertilidade da mulher em relação ao muco cervical, comprovado também através dos hormônios. Então, após estudarem a parte científica, descobriram que os gráficos dessas mulheres podiam dizer a elas sobre sua fertilidade e infertilidade, quando relacionados com a produção de hormônios, enfim, esse daí eu já falei, e está aqui um momento único entre eles três, no meio Dr. John, Dr. Eric e Dr. James. Eu não me lembro, me perdoe, quem é quem de um lado e de outro. Então, assim, aqui é o casal deles, Dr. Eve e Dr. John Beans. Outro retrato dele que eu achei tão belo, esse retrato, onde esse olhar deles, é a cumplicidade daquele que conhece o outro. Um momento bem, muito belo. Então, Dr. John e Dr. Eram eram, são católicos, eram, porque os dois já faleceram, um faleceu em 2007, ele, e ela faleceu em 2013, se eu não estou enganada. E quando o Papa Paulo VI escreveu a humana vitae, que aqui eu mostrei a vocês, com licença, eu digo, eu vou passar aqui, a humana vitae, a humana vitae, que eu digo, a regulação da natalidade, eu digo que a humana vitae, ela é uma grande profecia, uma grande profecia para o tempo de hoje. A humana vitae, ela foi escrita, foi publicada em 68, e ela, para nós, é uma grande profecia para o nosso tempo de hoje. Paulo VI, ele é um livro fininho, mas poderoso. A graça dizia às mulheres, ele fala para nós, fala para o casal. E eles, o Papa, os acolheu, e eles responderam um apelo ao Papa para ajudar os casais a entenderem sua fertilidade. Eles se encontraram algumas vezes com o Paulo VI, assim como, e se tornaram grandes amigos, assim como eles também, eles se encontraram também com o João Paulo II, que escreveu, é um dos livros que eu disse para vocês, que vocês precisavam ler, o Evangelho Vim. Então, mesmo usando, e agora nós precisamos saber também que existe uma história anterior. Eu achei fantástico de você ler o livro da doutora Evelyn Biles, que é esse livro maior, que eu digo que todos nós, mulheres, devemos adquirir, por quê? Porque ele vai ficar para as filhas de vocês, para as netas, para as tatarajanetas, para as netas. Porque ele fala tudo sobre todo o método de Biles, inclusive nas várias situações das quais nós vamos passar, até a menopausa, tá bom? Então, mesmo antes de contar com as bases científicas, algumas mulheres já tinham descoberto o que significa o muco cervical. Olha só a natureza humana como é linda. Pelo menos três tribos africanas, a Taitá, Kambay, estou dizendo com a minha pronúncia, que eu não sei se pronuncia assim, e Lu, usavam o muco produzido pela Cervis para indicar da fertilidade durante muitas gerações. Então, essas tribos africanas, elas utilizavam, e as mulheres, elas passavam uma para as outras assim, quando sua terra estiver, está seca, a semente do homem não nascerá bebês. Quando sua, sua, quando você estiver úmida a terra, estiver úmida, se o seu marido colocar a semente ali, vai nascer um bebê. Simples, elas descobriram. Você viu que é a natureza, a beleza do, que eu digo que é a lei natural. e também um velho da tribo dos aborígenes australianos, que ali foi, inclusive foi a doutora Evelyn que fala em seu livro, os Miranji, descreveu que as moças da sua tribo eram levadas a um lugar santo pelas mulheres mais velhas e instruídas sobre o muco. Sobre o muco, era uma grande, eu fiquei imaginando quando eu li. eu digo, eu acho que as mais velhas juntavam as moças que iam casar, levavam para um local, olha o que é que ele diz, levavam para um local santo, porque elas ensinavam algo a elas que era importante, que era santo também. Então, era algo que só era ensinado pelas mais velhas coisas mais novas. Eu achei fantástico. Eu sou toda animada, não é? A humana vida, é um retrato de Paulo VI, do qual, como eu disse para vocês, para nós, a humana vida é uma grande profecia para a santificação do matrimônio, todo casal católico deve ler, deve rezar com ela, porque através da oração, eu creio que a nossa adesão à vontade de Deus, ela só acontece quando nós estamos apaixonados por Deus. Então, antes de explicar para vocês o método de Bílis, eu vou fazer uma pequena introdução sobre a beleza do nosso corpo, porque o corpo é um local teologal, como está escrito, de epifania. O que quer dizer isso, Janete? Eu vou ter aqui, teologal, a palavra vem do latim, teologia, que é formada a partir da jujão de Teus, Deus e Logos. No grego, é aquilo que fala sobre os deuses. É o local que se fala, o qual nós encontramos a Deus. O corpo da tua esposa, da Cíntia, é o local que você deve encontrar a Deus, no teu ato conjugal. os noivos, eles estão noivos, os noivos, quando casarem, o local do qual um vai encontrar a Deus, vai ser através do corpo do outro. O local do qual eu desencontro a Deus no nosso ato conjugal, é no meu corpo. O meu corpo é o local teologal. O que é que nós estamos fazendo com o nosso corpo? O que é que o mundo está fazendo com o nosso corpo? O senhor ontem falou para nós durante a adoração. Epifania, manifestação de Deus, ou seja, todo o ato conjugal, toda a beleza do ato conjugal, é o que deve ser uma manifestação de Deus, de amor. Então, tudo aquilo do qual eu vou em direção ao meu esposo e à minha esposa, ali deve ser uma epifania. O ato conjugal, o prazer, o orgasmo, precisa ser uma manifestação de Deus. Por isso que precisa acontecer entre o casal casado. Tudo que sai disso, prazer pelo prazer, a fornicação, ela fere o templo que é o corpo do outro. Por isso que templo, eu coloquei, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, segundo São Paulo, na carta de 1 Coríntios 6, o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, o templo quer dizer recorte do céu. Toda vida que eu desolhar para mim, que nós unirmos no ato conjugal, o nosso leito matrimonial, que é o nosso altar, é nossa entrega um para o outro, ele precisa lembrar que o meu corpo é um templo do Espírito Santo. Tá certo? Aqui nós vamos falar o amor conjugal. O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando é considerado na sua fonte para o Supremo Deus, que é o amor. O matrimônio não é, portanto, o fruto do acaso, o produto de forças naturais, mas o matrimônio ele foi criado por Deus, desejado por Deus, desde a criação do homem e da mulher. Nós precisamos entender isso. E outra coisa importante, eu não vou ler tudo. Tá certo? E o amor humano, o ato conjugal, ele, na sua expressão bela do prazer, onde o homem e a mulher são chamados a sentirem prazer sem orgasmo. Eu acho lindo, eu não sei se eu trouxe. Papa Pio XII, olha, em 1950 e pouco, 58, eu acho 59, ele já dizia, os esposos não estão fazendo nada demais no seu ato conjugal inteiro em Brasil. Eu fui dizendo com as minhas palavras, mas é isso que ele diz. Porque durante muito tempo foram, vamos dizer, nós fomos formados de uma forma errada sobre a beleza do ato conjugal e do prazer entre o casal. tá certo? Mas nós estamos falando do ato conjugal. Nós não estamos falando do prazer lá fora que se faz com qualquer pessoa, se usa o corpo, se fere o corpo do outro conforme cação. Eu estou falando do ato conjugal, da beleza da entrega. Tá? Como nós dizíamos que Gregório possa amar a sua esposa como São Paulo diz, como Jesus amou a sua igreja e sinta amar o seu esposo como Maria mora a Deus, se entregando inteiramente à vontade do Senhor. Então, as características do amor conjugal, o amor plenamente humano quer dizer ao mesmo tempo que é espiritual e sensível, não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou de sentimentos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque se eu não acolho a beleza do que é o ato conjugal, que não é instintivo, porque na realidade nós vamos ver que o método de Biles, você precisa ter um controle sobre os seus estilos. Não é toda hora que você tem vontade de ter relações. Ah, minha esposa está usando anticoncepcional, está botando o Dio, no dia que me dá na telha, que eu estou com vontade de ter relações com ela e pronto. Não. Inclusive, o método nós vamos ver que vai controlar os meus ímpetos, e os meus estímulos. Inclusive, vai controlar para nos educar, sabendo que o ato inclusive nos educa para a castidade. Lá fora também. Está certo? Então, ele precisa ser um amor plenamente humano, precisa não estar o pé no chão também. Ninguém tem duas asinhas. Alguém é anjo aqui? Não, né? Graças a Deus. Todo mundo humano, três dimensões, biopsíquias e espirituais, faz parte. Porque às vezes eu pego casais que querem viver o amor conjugal, como dois anjos. Ai, Janete, mas é pecado a gente, né? Não, minha filha, você está casada. São Paulo diz quando a esposa se recusa ao esposo ou vice-versa, você põe em risco, inclusive, a castidade dele. Porque faz parte da nossa natureza. Entenderam? Então, o amor total quer dizer uma forma muito especial de amizade pessoal em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas sem reservas, indevidas, sem caldo, egoísta. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte não ama somente por aquilo que dele recebe, mas o que ele é mesmo. Então, eu sou chamada a amareus com toda a sua fecundidade. Eu, diz, é chamada a minha marca por tudo que eu tenho como mulher. Com meu útero, meus ovários, meus hormônios, né? minha TPM, né? Enfim, né? Com a forma que eu falo. Ele precisa me acolher de todas as formas. Vocês entendem? É isso mesmo. Eu sou chamada a acolher. Porque no momento em que, vocês vão ver, que no momento em que eu faço as minhas ressalvas, eu não estou acolhendo o meu esposo e ele não está me acolhendo com a minha fecundidade. E fecundidade. Quando eu exijo que o meu esposo ou minha esposa faça laqueadura, faça vasectomia, os anticonceptos, eu estou negando a fertilidade e a fecundidade nela. Que Deus deu a ela. Tá certo? Às vezes, eu mesmo, como você, eu estou me negando. O amor do cônjuge, ele é fiel e é exclusivo até a morte. E vocês vão ver que o próprio, porque aqui nós não estamos falando sobre isso, por isso vamos passar rapidinho, tá bom? O amor fecundo que não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas está destinado a continuar-se. Até filhos, vocês que são noivos, vão se abrir à beleza da fertilidade. Gregorio e Cid já tem duas filhas, Malu e Lulu. Tá certo? Juju, já ia chamar errado. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmo ordenados para a apropriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio. nós podemos ver isso nos casais que não podem engravidar meus irmãos. Cuida dor, porque faz parte. A gente passa um tempo sem ter filhos, mas depois quando o casal deseja e não pode, eu sei porque eu acompanho casais que adotaram, se abriram a beleza da adoção, né? Porque faz parte do casal. Nós somos criados, quando Deus disse sede fecundos, né? E multiplicai-vos e enchei a terra. Faz parte de um, vamos dizer, de um mandato de Deus para nós. Tá escrito no nosso coração, na nossa natureza humana. Então, sendo assim, o amor conjugal requer nos esposos uma consciência da sua missão, uma paternidade responsável. Também não podemos ter uma paternidade irresponsável, né? Ah, eu vou ter filho a qualquer hora e todo mundo. Não. Tem que programar, sim, a igreja, lógico que você não vai, ah, eu tenho um filho, Janete, nunca mais tive nenhum, eu faço bem direitinho o método dele. Ah, miséria, quanto tempo? Dez anos? Eu digo, me diga uma coisa e não tem mais condições de ter outra. Tem, mas a gente não tem mais vontade. Isso não é fazer a vontade de Deus também. Tá certo? Dentro da fecundidade e a fertilidade, porque precisamos acolher os filhos que Deus, ele sonhou para nós também. E nós espaçamos os filhos para nos programar para a mãe respirar, né? Mãe respirar, coitada, o pai também, né? Porque, né, que o bebê esteja, né, não é como antigamente. Eu vou brincar agora com eu, minha sogra, né, que já faleceu, uma mulher santa. A diferença do meu, tem um mês que eu, que se é o depasso com a mesma idade. Ou seja, quando ela estava no resgate, ela engravidou de Eudes, né? Não houve espaçamento? Então, assim, eu, ela disse, minha filha era corrido, né? Eu nunca vi reclamando, mas ela dizia, era corrido, né? Eu estou dizendo minhas palavras. Em relação às tendências do estilo e das paixões, a paternidade responsável significa o necessário domínio. Vocês vão ver que para fazer o método de Biles precisa desse domínio santo. Porque vai haver momentos, viu, Gregorio? Você vai estar morrendo de vontade, aí sente, olha, e faz amor. Eu estou única. Se nós tivermos essas relações, nós vamos ter bebês, mas não está na hora. Então, vamos ver a lua. Vamos namorar. Vamos botar Gregorio para dormir. Vocês entendem? Há uma relação. É muito bom. Vocês vão ver que é belo. Porque eu vou conhecer o meu cônjuge. Vamos, ele vai ficar interessadíssimo no seu ciclo. Impressionante, eu acompanho os casais. Eu tenho um casal que hoje, uma hora aqui, eles fizeram a formação no meu tivo. Era o primeiro filho deles agora. Fiquei muito feliz. Eles estão casados há uns 5 anos. E eu os acompanhei desde a época do noivado. Eles moram hoje, moram no Rio. E quando ela engravidou, ela mandou uma mensagem para mim. Ela já tinha tentado uma vez, tinha tido um aborto antes deles irem embora, que ele foi transferido para lá. Mas o nome dela, eu vou dizer o nome, que é linda o nome dela, e o nome dele é Otávio. E era muito engraçado. Ele brincava comigo, quando eles aprenderam, eles, quando eu, Mito, não foi antes deles se casarem, já foi depois deles se casarem, quando eles descobriram o método, nós acompanhamos. e ele brincava com o que ele dizia que era o método bullying. Ele disse, eu vou fazer um grupo dos homens e ser o método bullying. Porque vocês vão ver que a mulher também, quando está fértil, ela muda. eu fiz um levantamento com alguns casais, e vou voltar, porque começou a pandemia, nós mulheres, eu acho que devido à mudança hormonal, nós temos um perfume diferente também, que atrai o homem. Entenderam? Nós mudamos o perfume. E a mulher fica com mais vontade de ter relações. Se não quiser ter filhos, não vai poder ter naqueles dias. São tão poucos. Porque é exatamente esse controle, né? São inseparáveis, eu não vou falar, e são inseparáveis os dois. São os dois aspectos. A união do casal, ela é unitiva e procriativa. Por isso que o casal, na sua união conjugal, no ato conjugal, eu, quando vou pregar para casais, que tem casais já com mais de 50 anos de casado, eu digo, o ato conjugal, a sexualidade do casal, ela precisa continuar até morrer. Não vou mais conseguir da forma que tinham 10 anos de casado, 20 anos, vai mudando. Eu, hoje, com o meu esposo, temos, vamos, sós e 27 anos de casados. Então, assim, há uma mudança, mas o amor aumenta. E eu vou dizer para vocês, eu não troco hoje o meu ato conjugal de quando nós casamos. porque nós não conhecíamos a beleza do ato conjugal e a beleza do que nós éramos um para o outro, nós não sabíamos. Então, vocês têm muita sorte. Vocês estão aprendendo. Eu já venho conhecer a beleza do ato conjugal. Segundo o coração de Deus, eu já tinha 33 anos. Eu casei com 18. Já tinha um tempinho. mas hoje o louvo a Deus. Por isso que ele precisa acontecer. Por isso que ele é unitivo. O casal precisa se acolher. Ele só deve deixar de ter relações sexuais se for por um motivo grave de doença. Entenderam? Isso eu gostaria de deixar aqui porque há uma confusão entre nós, casais. Tá bom? Sobre isso. Então, faz parte. Então, a realidade do planejamento familiar na atualidade. Existe duas. Existe o controle de natalidade. Porque o controle de natalidade é imposto pelos governos. Faz parte de um programa governamental mundial para controle de natalidade. Por isso que os anticoncepcionais, a desordem na sexualidade. Aí eu vou puxar um pouquinho aqui para as ondas da, vamos dizer, da libertinagem sexual. Eu digo libertinagem porque a liberdade é quando leva o homem à sua verdadeira dignidade, à sua sexualidade à beleza do seu corpo. E libertinagem leva a ferir o corpo do outro. Vocês sabem que na década de 60 houve toda aquela revolução sexual junto com as drogas, né? Então, houve aquelas ondas do feminismo que foram muito importantes para nós mulheres que eu não posso negar. A primeira onda e a segunda onda foram fundamentais, né? Que era para a mulher ter direito a votar, a mulher ter direito a dirigir, né? Coisas básicas, a trabalhar, fazer faculdade, né? Tantas coisas que nós mulheres não tínhamos o direito. Foram importantíssimas. Só que a partir da terceira onda do feminismo, ele deixou de ser uma onda a favor da mulher, da feminilidade de quem nós éramos. ele passou a ser o quê? Vamos dizer, um movimento contra o homem, contra a masculinidade e a favor da libertinagem, a favor da desordem da sexualidade. E junto com a desordem da sexualidade, que a indústria farmacêutica ele empurrou. Por quê? Por causa dos anticoncepcionais que ele precisava vender. Então, é assim, podem fazer sexo à vontade o controle de natalidade. Porque nós temos aqui a resposta a mulheres para vocês. Tudo que nós achávamos errado nos homens, dos quais eles viviam de uma forma desordenada a sua sexualidade, nós começamos a fazer. Eu digo nós porque as mulheres, né? E aí a indústria farmacêutica empurrou, alavancou tá certo? Dando para as mulheres o que ela achava que ia dar liberdade para as mulheres. Anticoncepcional, dio, camisinha, diafragma, enfim, a laqueadura, porque na realidade é um controle de natalidade. E enquanto nós, como igreja, oferecemos um planejamento familiar segundo a dignidade e a beleza da ordem da sexualidade, onde mais do que nunca nós exaltamos sim a beleza do corpo, da sexualidade. É lindo, mas não da promissuidade. Tá certo? Vou parar, porque senão eu vou falar sobre sexualidade. As consequências atuais devido a tudo isso é a mentalidade anti-vida. Por que que hoje o aborto está sendo aprovado no mundo inteiro? Por que não se sabe mais o valor da vida? Então, as mulheres engravidam sem saber nem o que é que está acontecendo com elas. A beleza de uma vida que é gerada no ventre de uma mulher. Sua mulher pode engravidar. Nós somos, vamos dizer, um templo para gerar vida e hoje nós somos templos para matar. Da vida sexual do casal também vem interferir. Por que? Porque hoje você, o homem na sua desobre, na sua sexualidade, as mulheres também usam anticoncepcional, pode entrar aí, pode ter relações. Ah, eu vou ter relações fora do meu casamento, mas contanto que eu use camisinha que a pessoa lá que está vendendo o seu corpo usa anticoncepcional não tem perigo de engravidar. É isso, esse é o ponto. Então, é esquecido o lugar da mulher nos planos de Deus, mantém as pessoas distantes, o individualismo, o hedonismo, a descida do número de filhos, nós vemos um controle de natalidade até cruel. porque hoje os nossos irmãos aí da Europa estão sofrendo para estimular agora os casais a terem filhos, os casais não querem. Na China, na China, um país totalitário que matava as crianças de sexo feminino, hoje, eles estão incentivando a ter filhos, porque hoje, inclusive, falta mulheres para casar com os rapazes. está bom? Isso é a consequência da desordem, a consequência do pecado do homem. Enfim, a separação da sexualidade com a vertente criativa, eu faço o sexo simplesmente pelo prazer. Eu nem vou falar sobre isso, porque isso é tudo mentira. A explosão demográfica da realidade era uma grande mentira, uma grande, vamos dizer, pano de fundo para se fazer um controle de natalidade. A própria natureza nos indica o espaçamento dos filhos, como eu disse. Na contracepção, o homem se faz senhor da fecundidade. Ele controla aquilo que Deus deu. Ele controla e também prejudica a saúde de si mesmo. Eu digo o homem quando eu digo o homem da mulher. A igreja não nos pede que nos submetamos simplesmente às leis biológicas, mas que escolhamos o ato sexual que envolve toda a pessoa. a castidade e a continência conjugal. Vocês vão ver que no ato de bilis ele vai chamar vocês a viverem a castidade e a continência. Aquele dia que não pode já com que ele teve filhos, não vou ter, vão lanchar, um dia de namoro, um beijo, um abraço e ponto. Vão ficar aí. Vocês vão ver daqui a pouco. Nem pode passar daí. Há um fortalecimento à medida que nós vamos aderindo os métodos naturais. O que vai acontecer? O fortalecimento da vontade pela colaboração do Espírito Santo, do qual o corpo é templo, o valor da sexualidade, o significado na realidade do ato conjugal, a justa regulação da fertilidade faz parte da espiritualidade cristã. Ou seja, há uma espiritualidade do ato conjugal, há uma espiritualidade do casal, do qual a nossa fertilidade e fecundidade faz parte. Vocês entendem? Então, nós somos chamados a viver essa beleza que Deus nos dá gratuitamente, com os sinais do corpo. E, através desse sim, também, há redenção do corpo e a sacralidade do matrimônio. Ou seja, João Paulo II, ele diz, nos seus escritos, que o homem, corpo e alma, ou salvam-se os dois, ou perdem-se os dois. Por quê? Porque eu preciso levar o meu corpo, com os meus instintos, com os meus desejos. Vai continuar com a sua vontade? Você vai. Porque São Paulo nos diz, que é na fraqueza que eu sou forte. Porque Deus vai ser forte em mim. Deus não vai tirar, viu, meninos, os homens, eu, Gregório e Vitor. não vai tirar o olhar de vocês para as mulheres bonitas lá de fora. Louvado seja Deus que vocês acham as mulheres bonitas, né? A bachada é mulher mesmo. Mas ele, vocês, por amor a Deus e as esposas, vão saber que é bonita e vão tirar o olhar pela castidade. Vocês entendem? Deus não vai deixar a vontade de vocês de querer usar o anticoncepcional um dia ou coisa que é mais fácil. Mas é exatamente esse controle dos meus instintos, das minhas vontades para fazer a vontade de Deus e me controlar. Que coisa é essa sem controle? Porque eu tenho casais de gente que já deve dar certo isso para mim, não, porque eu não vou me controlar. E eles falam, meu Deus, tu é animal, mas tu é animal racional, né? Controla. E eu acompanho, por isso que eles brincavam comigo. É o método bullying. Mas é a beleza, né? Por quê? Porque nós levamos o nosso corpo à santidade, junto com a nossa alma. O amor conjugal exprime a sua verdadeira, está em João 4, que João Paulo II nos diz no número 8. O amor conjugal exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando se considera na sua fonte suprema Deus que é amor. João 4, 8 diz que Deus é amor. João Paulo II pere essa deixa. É no Evangelho Vídeo. Está certo? É a encíclica. O matrimônio é uma instituição sapiente do Criador para realizar na humanidade seu designio de amor. E a sexualidade dos cônjuges é um dono de Deus. Está certo? Daqui um dos encontros do casal de Deus, eu contei logo depois, com João Paulo II, que agradece a eles pelo sim deles. Então, os cônjuges que conhecem a Deus, eles vão ter um amor incondicional, eles vão fazer tudo por quê? Por amor. E vão querer jamais ferir o coração de Deus. Vão obedecer aos mandamentos de Deus por amor. Então, o seu matrimônio caminhará para a santidade com uma sexualidade ordenada e ex-pelhando sem Maria e José. Para resumir tudo o que nós falamos. Na realidade, tudo será por amor. Se não for por amor, a gente não consegue. Se não for por amor, eu não estaria aqui hoje à noite. Se não for por amor, nós não aderimos aos planos de Deus. Então, eu vou fazer uma pequena... com Andrés revisando o sistema reprodutor humano, vou passar aqui, o aparelho reprodutor masculino. Só para nós termos, eu sei que vocês têm mais ou menos ideia, porque nós vamos falar um pouco de toda a parte sexual masculina externa, no pênis, os testículos, tem a uretra, enfim, o canal deferente, ninguém vai falar sobre isso. Só para nós termos ideia, para nós sabermos o funcionamento, que não vai dar... Eu não vou falar aqui, porque não dá tempo num curso desse, mas nós temos ideia. Para os meninos dizerem, ah, meu Deus, só falou das mulheres, não falou dos homens, porque o de vocês também interessa. E o aparelho reprodutor feminino, a genitalia externa, por que eu estou colocando? Porque muitas vezes, nós mulheres temos vergonha de conhecer o nosso corpo. Está certo? Eu já tive formandas que eu pedi elas para pegar um espelho e eu olhava, e eu disse, nunca ouvi. Eu tenho, às vezes, até medo de tocar. Eu disse, ah, não quebra, você precisa se conhecer. Precisa conhecer que tem grandes lábios, que tem pequenos lábios, que tem um clítoris, que tem o orifício da vagina, que tem um ímã, que tem o meado urinário. Preciso conhecer meu corpo, até porque o método do muco, eu preciso conhecer meu corpo, para poder, inclusive, ir em busca do muco. E aqui, eu apresento para vocês a beleza do nosso útero, que parece uma pera, meninas. Aqui a vagina, que é exatamente o que leva à parte exterior. Aqui o colo do útero, que é exatamente o orifício externo que fica a séries. Está certo? Aqui o orifício interno, aqui tudo isso daqui é o colo. O que aconteceu? Lembra que nós vamos ter o bebê, que vocês vão me falar exatamente o que é a... Toda a parte do útero, não é a sua parede, a sua parede interna, a sua parede muscular externa. Aqui a trompa e aqui o ovário. Para nós terem uma ideia, a trompa de falópia, que hoje é chamada de trompas uterinas, que hoje estão tirando mais os nomes daqueles que descobriram, para daqui a pouco nós vermos como é que funciona e de onde, como é que acontece exatamente... Aqui eu coloquei só uma figura para nós sabermos que do ovário, aqui é que sai o óvulo, ainda não fertilizado, ele vai para a trompa. E é exatamente, mais ou menos, nessa região, no início aqui da trompa logo depois das fímbrias que acontece a fertilização. E o embriãozinho já fertilizado, ele vai e se implanta na parede glútea. Só para nós termos ideia. Daqui a pouco eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Aprendendo o método de Biles. Vamos lá. Então, o que é o método de Biles? Nós já vimos que ao longo da história a mulher tem buscado controlar e dirigir a sua fertilidade. Só que a mulher, durante o nosso século, gastaram muitas somas de dinheiro porque a mulher procura de controlar a sua fertilidade, a indústria farmacêutica vem por trás e oferece as coisas mais práticas até porque ganha. Ninguém ouve falar numa propaganda de método de Biles. Porque é gratuito, meu povo. Porque é gratuito. É um método onde as mulheres mesmo podem reconhecer quando estão férteis e inférteis. Nós já vimos. através do muco que sai do orifício vaginal. A base do método é o reconhecimento do muco. Isso eu quero que fique aqui. É o reconhecimento do muco. Está certo? Não é contar dias. Eu tenho formandos que faziam tabelinha que tem uma tendência a contar. Não. Você não pode contar. Não pode confiar em conta. Você tem que confiar em olhar o muco. Não é assim? Não é Raquel? Só quero chamar Heloísa. Raquel. Heloísa. Não pode. É produzido no colo do útero e está sob o controle dos hormônios reprodutivos. Estrógeno, projecerona, LHF e SH também. Tudo controlado pela pituitária. Estudos científicos mostram que o muco não só assinala o estado da infertilidade, mas também é essencial para que a concepção ocorra. Isso porque sem o muco o transporte dos espermatozoides é impedido. O que é que acontece? O muco cervical que é produzido, ele é importantíssimo para manter viáveis os espermatozoides. Porque ele alimenta, vamos dizer assim, conduz, protege da acidez da vagina, entendeu? Tanto que são, em cada ejaculação masculina, são milhões de espermatozoides que são lançados. Os que estão, eles vão em grupos, eles são muito organizados, viu, meninas? Eles vão em grupos. Os de fora, eles vão protegendo os mais fortes que estão dentro e esses vão morrer. Entendeu? Quem vai chegar, quem está no núcleo é quem é mais rápido. Está certo? Porque são mais fortes. São os que chegam na trompa para a fertilidade, para a fecundidade, para fecundar o ovo. Então, o muco, ele é fundamental. Tanto que a mulher, se ela não produz o muco, muitas vezes a dificuldade, inclusive na concepção, às vezes está uma diminuição desse muco que dificulta a sobrevivência dos espermatozoides. Eu me lembro que eu tive uma pessoa uma vez que eu atendi que ela, quando tinha relações com o esposo, o esposo, o pêndus do esposo ficava todo ferido em virtude da acidez dela porque ela tinha uma diminuição de muco e ela teve que tratar. Está certo? Você vê como é importante nós conhecermos porque é uma coisa simples, não é? E eles não sabiam. Então, quando o muco indica possível fertilidade, é necessário evitar o coito, não é? O que é o método de ovulação com isso? Nós vamos ensinar vocês a perceberem o muco, saber quando o muco é fértil e quando esse muco é produzido, se o casal não quer ter filhos, tem que evitar o ato conjugado. tá bom? Se o casal deseja uma criança, o método pode ajudar a conseguir. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu atendi uma vez uma pessoa do meu consultório e eu gosto muito de conversar, vocês já viram, né? E nós estávamos conversando e ela estava muito triste porque ela acabou me contando porque eles já estavam tentando engravidar uns dois anos e eles não conseguiam engravidar. Estava tudo normal com ela, tudo normal com o esposo, tinham feito todos os exames e à medida que ela foi falando eu sempre peço ao Espírito Santo a vir me dar sabedoria e vir me mostrar o que precisa ser mostrado. E eu digo, me diz uma coisa, mas assim, como é a sua relação com o seu esposo? A gente já não é ótima, inclusive meu esposo ele tem um trabalho que ele trabalha 15 dias fora e 15 dias ele vem e passa em casa e a gente se organiza tudo direitinho desde que eu quis, há muito tempo mas principalmente depois que eu quis engravidar que nós nos preparamos já há dois anos então assim, quando eu estou menstruada ele inclusive troca até os plantões para poder ficar aos 15 dias que é exatamente nesse período que eu estou menstruada logo depois ele chega depois já tem passado menstruação já tem passado tudo eu digo e o período fértil também por quê? Ele passava 15 dias chegava no 16º dia do ciclo dela já tinha passado a ovulação dela uma coisa simples que a ginecologista dela não tinha atinado você vê como é atribuir isso até para isso serve aí eu expliquei para ela desenhei lá no meu consultório e ela ficou dentro de tortura certo aí eu digo vamos tentar? o marido trocou o platão com dois minhas e ela achava grávida por quê? porque não era entendido a frequência hoje as coisas são tão práticas são tão não engravidou não vamos lá fazer o exame que eu acho que você está enfim não estou criticando mas eu estou dizendo a gente precisa parar um pouco e utilizar aquilo que é mais simples também tá? se usado corretamente o método é tão eficaz como qualquer método de controle de fertilidade os fatos científicos são amplamente comprovados para vocês terem ideia ele tem uma eficácia que chega até 98% de eficácia está certo? igual a qualquer outro método contraceptivo planejamento é um planejamento natural da fecundidade eu não vou falar aqui espiritualidade benefícios da ovulação de Bile nós podemos eu vou falar quais são os benefícios traz uma intimidade maior com o casal o casal se conhece o homem vai ter o maior interesse Gregório de saber como você está você vai ser maravilhoso vai querer saber como é que está a sua eu tenho um casal que eu acompanho que ela brinca comigo que ela resolveu para ele não ficar perguntando que ele às vezes ficava é tão chato hoje pode hoje não pode o que foi que ela fez? ela pregou na porta do guarda-roupa ou como é as anotações e ele sabidamente olha olha ele não pergunta quando ele vê que está livre já está lá na namora com a esposa então há essa intimidade leva ao casal essa intimidade vamos dizer você partilha a sua vida leva ao controle também muitos casais que nós acompanhamos às vezes quando se trata a sexualidade de uma coisa que se faz de qualquer forma inclusive facilita há uma facilidade maior de adultério existem estudos em relação a isso né então eu vou passar que eu já resumi para vocês é uma responsabilidade compartilhada né não é uma responsabilidade da mulher você tomar pílula você não tomou não a miserável ingrárvida tomando pílula né ou então com um dia e você não revisou tudo é com a mulher né não é compartilhada os dois compartilharão a mulher dará os sinais e o homem e a mulher eles vão compartilhar e se programar para os seus filhos tá bom e o casal escolhe o caminho é um caminho de autocontrole né que é uma qualidade que permite assegurar o bem do outro é o que parece à primeira vista mais bem mecânico a respeito do tempo da mulher que não se refere aos períodos férdios é que exige às vezes esperar e renunciar portanto é um trabalho e sacrifício esse casais com a companhia diz que fica ansiosíssimo que já fica liberado então há um trabalho de controle né de controle instintivo instintivo porque nós quando a mulher tá usando qualquer outro método não há um controle às vezes a esposa não está nem em condições de ter relação sexual mas porque o marido quer porque pela aquela hora porque tá tomando anticoncepcional não tem problema não porque nós sabemos até que tem períodos que a mulher está mais frágil né então há um conversar há um partilhar né há um respeito muito né de como o marido e a mulher admiram o funcionamento do corpo do outro acolhem a sua fecundidade né o homem e a mulher íntegros podem ter encontros pessoais cada vez mais profundos estes encontros permitem serem cada vez mais dois uma só carne porque você espera você espera é igual quando esperava pelo casamento né no dia do casamento calor de mel você espera ansioso é algo que no mês é uma festa se celebra porque são os dias que vocês escolheram que vocês se programaram para se unirem no ato conjugal isso é espiritualidade eu vou passar um pouco para isso que eu já falei que essa é toda essa parte que eu estou colocando aqui quando eu dou o curso de um dia inteiro tá bom conhecendo o ciclo menstrual eu sei que vocês conhecem mas eu vou colocar né provavelmente o sistema reprodutor feminino que eu já olhei coloquei a parte interna né aqui é quem onde aí se renova mês a mês uma camada onde o nosso útero mês a mês ele se prepara para receber o bebê tá certo então ele se prepara todo para receber né só para nós entendermos eu já mostrei o útero né aqui você lembra da história da glândula o hipotálamo lembra da hipófise da história da glândula pituitária tem que dar pra ver né então há um estímulo hormonal da hipófise que produz o FSH lembra dos estudos científicos não precisa de vocês decorar isso do LH e a partir deles nos folículos nos ovários são produzidos estrógeno e progesterona que é exatamente eles é quem vão regular o folículo primário ele crescer amadurecer e acontecer a ovulação e se não acontece a gravidez o corpo luta que vai até o próximo ciclo onde a mulher ela vai menstruar que eu digo o útero chora porque não chegou o bebê tá certo então há um controle ó eu vou ter aí pra vocês terem ideia que tudo tudo é ordenado de que Deus fez o nosso corpo perfeito perfeito inclusive nós vemos com as bases científicas né então aqui eu coloquei mais uma vez para nós vermos os gráficos inclusive existe também o método da temperatura não sei se vocês já ouviram falar nós mulheres quando estamos no dia da ovulação nossa temperatura sobe um pouquinho tá certo de 1 a 2 graus já podem chegar até 3 graus vocês veem a temperatura aqui tem mulheres que acompanham tá certo aí vê que sobe um pouquinho passou o dia da ovulação né do corpo lúter e depois ele desce então a mulher ela tem toda uma regulação ela fica mais quente né é Gregório também achou né então aqui os hormônios né da hipófise que são produzidos o LH e o FSH o estradiol vocês vão ver que é exatamente aqui no ciclo menstrual que tá aqui embaixo depois eu posso mandar o gráfico pra vocês pra vocês verem de perto então de acordo com os hormônios parou a menstruação o estrógeno o estradiol né ele começa a subir pra preparar o útero pra gravidez ele sobe tem o ápice exatamente na ovulação depois ele desce se mantém estável e aqui quem sobe é a progesterona até a mulher ela menstruar na próxima no próximo ciclo tá bom na realidade o ciclo ele é pra começar como eu eu falei pra Raquel o primeiro dia ia pra ser da ovulação mas ficava difícil a gente marcar esse marco né então nós contamos o primeiro dia o primeiro dia da menstruação fica mais fácil tá bom aqui é outro gráfico só pra vocês verem como funciona aqui eu botei até Raquel já conhece né Raquel eu digo as pinturinhas né onde nós colocamos os dias do ciclo vocês vão ver que logo após a menstruação o estradiol sobe aqui o estradiol sobe é exatamente nós vamos dizer no ápice dele é quando consegue engravidar mas eu vou mostrar bem próximo pra vocês deixa eu passar aqui ensinando o método de BIMS agora vamos para o que interessa eu tô muito ansioso mas é muito importante falar pra vocês o porquê nós deixamos aderir não é uma coisa mecânica eu trouxe pra vocês não inclusive a adesão é do casal tá certo a beleza da adesão os dois precisam estar apaixonados os meninos os homens também então durante os dias que levam a avulação o muco cervical sai da vagina quando a mulher está em posição ereta e se move o muco é observado na vulva pela mudança de sensação e ao longo do dia por que isso é importante eu vou explicar passo a passo porque quando a gente menstruou o que que acontece meninas quando a gente vai andando às vezes a gente tem a impressão que tem uma cachoeira de Paulo Afonso né porque o sangue desce quando nós estamos sem repouso né o sangue mesmo que ele tenha descamado do útero ele pode ficar no fundo mas quando nós andamos é mais fácil pela própria gravidade o muco também então vocês vão ver Raquel eu já né fazem dois meses né Raquel acompanha você só virtualmente hoje é que nós estamos nos vendo pessoalmente é e ela já está fazendo bem direitinho o gráfico né hoje ela vai te dar umas dúvidas também vai ser muito bom né mas o gráfico dela está lindo de dois meses então assim o que é que acontece quando nós andamos viu meninas vocês vão ter que prestar atenção não só em olhar o muco todo final de tarde mas a medida que vocês forem andando vocês vão começar a prestar atenção no corpo que vai ter dias que vocês vão sentir o muco descendo inclusive o tampão porque é uma sensação mais e a gente sente é porque nós estamos tão agitadas um dia todo que eu digo que a maior dificuldade para algumas mulheres aderirem ao método de Billings porque ele é muito simples e muito fácil é a nossa agitação tá certo? porque eu preciso acolher o meu corpo e preciso conhecer o meu corpo e às vezes durante o dia a gente não para tá certo? então pela inspeção direta do muco que é visível o tempo de tempos em tempo o registro diário das observações o registro das observações da sensação e da aparência vocês vão ver que eu vou pedir para anotar tanto a sensação como é que você está se sentindo hoje? assim não, eu me senti nesse dia aqui eu me senti mais molhada os outros dias eu me sinto mais seca né? e eu tive uma sensação de umidade pronto vocês vão escrever com palavras simples vocês vão ver que o papel que eu sempre dei as orientações ele tem isso né? então à medida que vai passando o tempo vocês vão reconhecendo os padrões então a fertilidade depende de quê? de um bom óvulo de um bom espermatozoide de um bom muco para ajudar o espermatozoide trompas uterinas de trânsito livre o endométrio savio e a harmonia emocional entre o marido e a mulher eu botei aí porque às vezes tem esposos casais que tem dificuldade de engravidar porque às vezes tem algum problema às vezes até não é harmonia emocional às vezes a mulher está tão ansiosa tão estressada que ela não consegue engravidar porque ela tem a é porque você sabe que nós mulheres nós temos a parte hormonal quando nós estamos estressada mexe quando nós tudo tudo na mulher ela é uma caixinha de surpresas então quando a mulher ela está mais ansiosa ela tem mais dificuldade de ela pode ter mais dificuldade de engravidar porque ela pode ocorrer de ela não ovular pela própria ansiedade e estresse tanto que às vezes acontece né da mulher quando ela relaxa ela engravida às vezes é uma coisa simples né é eu vou passar isso daqui pronto eu gostaria eu gostaria de chegar aqui aqui nesse ciclo vocês vão observar que aqui nesse ciclo nós colocamos uma uma é um ciclo menstrual de 28 dias tá bom aqui nessa parte vermelha a menstruação vocês vão ver que ele está pintadinho aqui que são os dias que estão é o vermelho sangue vivo vocês vão ver que essa parte assim que está pontilhada só pontilhadinha é aquele último dia sinta quantos dias você ficou menstruada dois dias no terceiro dia fica borra de café borrinha de café o que que acontece vocês lembram do eu vou mostrar daqui a pouco o que é isso porque não é mais já descamação nuda ele já descamou e fica no fundo de saco quando nós ficamos em pé esse sangue já pretinho né que é um sangue já coaguladozinho ele sai né então não é o sangue vivo vocês vão ver que é importantíssimo porque eu vou orientar vocês que durante já nesse dia já pode ter relações sexuais enquanto tiver sangue vivo não pode tá bom então aqui nesse período aqui logo após a menstruação vocês vão falar o que nós chamamos padrão básico de infertilidade vão ser dias secos ou dia tudo igual porque vocês são jovens e geralmente as mulheres mais jovens elas têm uma umidade própria mas é uma umidade das lângulas o que? exteriores não é do muco serpical Janete eu tô úmida mas não tem muco é diferente eu me sinto úmida eu vou trocar minha calcinha tô úmida mas não tem muco ou então tá tudo seco é um padrão de infertilidade eu já atendi pessoas que não conseguiam engravidar quando nós acompanhamos o registro dela ela tinha um registro de padrão de infertilidade todo ciclo ela não estava ovulando eu encaminhei pra ginecologista e descobriram que ela estava com um problema de infertilidade até pra isso serve é fantástico né? por quê? porque não é um sinal de infertilidade se eu estou infértil eu posso eu posso não estar ovulando posso estar com um problema hormonal né? então o que é que vai acontecer aqui? o padrão básico de infertilidade então você vai ficar dias secos que ocorrem logo depois desses dias você vê que a gente não conta dias porque depende do ciclo da mulher a mulher pode ter um ciclo de 28 de 25 pode ter um ciclo de 30 eu tenho uma paciente eu tenho uma uma jovem que eu acompanho que ela tem um ciclo de 32 dias se eu são 32 perfeito você vai ver porque agora vai amar isso eu vou dizer daqui a pouco eu brinquei até nós brincamos por causa quanto maior o ciclo mais dias terão livros pra ter relações sexuais os ciclos menores vocês vão ter que ter menos dias tá bom? então logo depois que passam esses dias secos vai ter um momento um dia que no final da tarde que é o momento lógico que você vai observar todas as suas sensações quando anda né? quando vai ao banheiro mas no final geralmente eu peço pra anotar os registros no final da tarde antes de tomar banho olha a calcinha se for necessário pode lavar a mão e até passar um na vulva pra poder ver tá bom? vai ter aquele dia que você nota que apareceu algo diferente apareceu uma umidade um muco um muco diferente aí o que é que a gente faz? como é que faz? é o para pra ver o que é parar pra ver? porque mudou o padrão você pode estar entrando na fase fértil tá bom? aí nós vamos ver que após vai ter um dia nós só vamos descobrir o dia da ovulação no outro dia tá certo? vocês estão vendo a cozinha verde e amarela que era do período infértil porque após o dia da ovulação no outro dia vocês vão se tornar secas novamente ou aquela umidade que é igual o padrão de infertilidade o padrão básico de infertilidade tá bom? daqui a pouco nós vamos explicar bem dividido vocês entenderam mais ou menos? pronto vamos já explicar cada um agora um por um aqui vamos iniciar o nosso ciclo tá certo? eu vou desenhar aqui também nosso ciclo menstrual a menstruação certo? eu não trouxe os eu não trouxe os pra pintar os quadradinhos os selinhos pode virar depois eu vou pra ele então nós vamos iniciar as nossas anotações menstruou vocês vão ver Raquel me empreste por favor a cabelinha que eu lhe dei sim geralmente nós vamos nas formações e você que está nos assistindo se quiser você entra em contato conosco que eu posso mandar em pdf pra você tá bom? vocês vão ver que nesse primeiro nessa primeira fileira tem cor né? nós vamos ensinar vocês a pintar é bom no início fazer tudo direitinho então você vai pintar está menstruada vai pintar de vermelho tá certo? aqui é a tabelinha que nós organizamos aqui na comunidade né? aqui nós vamos mostrar a tabelinha que vai ter o cor sensação o muco o símbolo também vocês vão ver geralmente eu nem peço o dia do mês e o dia do símbolo tá certo? então eu peço sempre por quê? porque o dia do símbolo é o primeiro mas você pode estar menstruando dia hoje são quanto? dia 3 certo? dizer que hoje é dia 3 3 de? setembro certo? primeiro dia da menstruação nós vamos aqui fazer de conta que aqui é o ciclo de Cíntia 2 certo? então nesses dois primeiros dias vamos dizer que Cíntia menstruou então esses dois primeiros dias aqui vai pintar de vermelhinho e a sensação de quem está menstruado é de quê? molhada vai botar já deve precisar botar todo mundo não sabe mas eu quero que você bote tá certo? quero que anote quando eu andei eu me senti úmida porque até durante a menstruação vocês vão vocês vão aprender as sensações tá certo? é bom porque aprende as sensações tá certo? então no primeiro dia da menstruação que acontece 14 dias após a ovulação nós vamos ver daqui a pouco tá bom? então vamos passar tá aqui aqui bem anotadinho né? então aqui vamos primeiro dia da menstruação eu coloquei aqui 5 dias porque a maioria das mulheres elas tem 5 dias tá bom? de 4 a 5 dias Raquel né? Raquel nós conversamos são 4 né? então então nós estamos aqui nessa fase então é a menstruação aqui eu não anotei a sensação né? sensação molhada sem lucro né? porque tá menstruada tá vermelha aí pinta no início eu quero que pinte depois se vocês habituarem não precisa mais pintar bota suas sensações tá bom? então existe até um aplicativo mas eu particularmente prefiro o papel principalmente quando vocês estão sendo formados daqui a 2 anos quando vocês estiverem craque pode até usar o aplicativo mas eu acho que tem que anotar e olhar no início tá bom? enfim aí nós estamos nessa fase vamos pra próxima fase pronto o que é que acontece? logo depois da menstruação o que é que acontece com o útero? vamos olhar aqui o que é que acontece com o útero? olha como não se organiza ele é perfeito logo depois que nós menstruamos eu digo que é assim que o organismo diz vamos nos preparar para a próxima vez ver se engravida né? então o que é que ele faz? logo depois da menstruação o nosso útero ele não está pronto pra concepção ele não está pronto pra mulher engravidar tá bom? por quê? porque a camada do endometro ela tem descamado toda então não está pronta para acolher o embrião então o que é que o útero o que é que o colo do útero faz? ele produz um tampão que bloqueia o colo do útero ele fecha tá certo? nós estamos aqui nessa fase por isso que se torna seco vocês entenderam como é que funciona? ele bloqueia ou seja toda relação sexual que você tiver aqui nessa fase o espalhão não vai passar está bloqueada a passagem dele nós vamos ver daqui a pouco como é que nós vamos proceder nas relações sexuais nessa fase tá bom? os ovários estão em repouso não há nada saindo da sérvice e sente-se a buva seca e o registro é freito com o selo verde tá certo? ou se a pessoa se sente sempre úmida com o amarelo pra diferenciar um do outro mas geralmente a gente pinta de verde né? estou me sentindo seca por quê? agora vocês já sabem por quê porque está seca porque o colo do útero à medida que vai menstruando que vai passando os dias da menstruação ele vai produzindo um muco que fecha a passagem tá certo? dá certo pronto vamos eu acho que eu coloquei o outro registro aquele o padrão esse padrão base de infertilidade tá? é um padrão sem mudança lembra que eu falei? secura sem mudança a buva seca com uma pequena quantidade de muco que se vê que é o mesmo cada dia a mesma coisa a mesmice vocês vão ver que logo depois da ovulação vai acontecer a mesma coisa que é um padrão básico de infertilidade tá certo? muito pouco o estrógeno lembra do estrógeno quando logo depois nós menstruamos o estrógeno começa a subir aos poucos e tem o seu ápice no dia da ovulação tá certo? o colo terino está fechado como nós vemos aqui e não há penetração desse vermatozoide então logo após a menstruação a partir daquele momento da burrinha de café o casal já pode ter relações daqui a pouco eu vou dizer como tá certo? ou seja lembra da história dos índios? terra seca colocou a sementinha né? colocou a sementinha do esposo não vai nascer nada né? nós estamos nessa fase aqui certo? logo depois da menstruação então seco sem secreção nenhuma enfim quando é um belo dia é lá eu não gosto de contar dias vamos dizer lá pelo quarto quinto dia após né? fase e fecha pronto e você quando chega naquele naquele dia vocês vão ver que nessa fase aí eu vou pedir para o casal só ter relações à noite que é exatamente para não interferir exatamente na anotação e na observação do morro dessa mudança porque se tem relações de manhã né? o é pronto agora esqueci o esperma né? o muco que fica do esposo durante o dia você andando ele vai sair e vai interferir na sua observação então nessa fase as relações sexuais só devem acontecer à noite e vocês vão ver daqui a pouco eu vou dizer em dias alternados para uma melhor observação porque vai chegar a fase fértil né? que na realidade o que é que eu estou aqui para ensinar vocês quando vocês entraram na festividade eu brinquei com Raquel que é o pulo do gato quando você se observar e descobrir essa mudança tá certo? mudou suspende a relação sexual pronto aí você vai ver que vai passar da fase fértil depois estão liberados na realidade o grande aprendizado aqui é vocês conhecer o corpo e é exatamente essa mudança de novo depois que Raquel já nasce no segundo mês no primeiro mês foi ótimo no segundo mês ela já veio com toda anotadinha então não se preocupe viu? Sinti que no instante aprende então o ovário o que é que acontece na fase fértil? o ovário está ativo eu estou explicando para vocês saberem o que é que acontece o ovário estava em repouso logo depois da menstruação aí ele começa amadurecer lembre-se que em cada em cada ciclo o natural é um óvulo amadurecer não é o caso de Sinti que foram dois não é verdade Sinti? pode acontecer três pode porque o dela as filhas são heterovitalides então ou seja são dois ovos dois espermatozórios tá certo? mas geralmente é um um ovário descansa um mês um trabalha e assim eles vão alternar que é outra coisa que eu vou ensinar a vocês tá bom? que eu já ensinei a Raquel uma uma é algo que eu durante a minha é é no meu pé de oferta eu observei minha filha também tem os mesmos sinais é muito interessante então o ovário está ativo e está produzindo estrógeno o qual estimula a sérvice para que que atue produz-se muco líquido e este libera libera o tampão assim o espermatozóide pode agora entrar na sérvice há uma mudança de sensação ela passa a ser uma sensação seca para uma sensação úmida e você começa a observar o muco aí você coloca no gráfico o que que acontece aqui? vamos olhar agora é bom figura né? que a gente aprende então o que que acontece quando nós entramos na fase fértil que ainda não é o dia da ovulação tá certo? nessa fase aqui passou da fase seca que a gente começa a desenhar um bebê aqui porque mudou o muco tá certo? Raquel deu pra ver aqui Raquel? então o bebezinho aqui que é porque mudou o muco o que que o que foi que aconteceu aqui? o estrógeno subiu produzido pelos ovários o que vai acontecer? ele produz líquido e começa o tampão começa a se desprender e você começa a encontrar o muco ou seja abriram a porta para esses permatações podem passar que daqui a pouco estarei pronto para engravidar mais ou menos isso o sinal do corpo eu digo que são sinais ele dá esse sinal de nós vamos abrir e o sinal você exatamente vai descobrir nas suas observações do muco exatamente do muco da sérvice que sai exatamente da parte exterior que você vai encontrar na calcinha ou vai passar a mão e vai ver enfim tá certo? então há uma mudança de sensação a mulher começa a sentir a vulva úmida e começa a se ver o muco opaco nós colocamos aqui a cor mas isso depende e varia muito de mulheres tá bom? o muco ele pode ser opaco pode parecer uma gema de ovo uma clara de ovo tá certo? tem mulheres que descrevem para mim como um catarro e assim por diante tá certo? então nós estamos aqui agora nessa fase passamos da fase seca a sérvice o colo do útero desprendeu-se o começa a desprender o tampão tá certo? porque inicialmente o tampão não sai logo inicialmente sai o muco tá certo? é o muco mais líquido você vai ver que tem um dia que sai o tampão que às vezes tem mulheres que acham que a saída daquele tampão o que é o tampão? uma parte maior dele às vezes são os grumos você olha um tampão mesmo ele inclusive é mais opaco pode ser mais cheio de grãos eu tenho até uma foto que eu vou mostrar a vocês no meu computador que eu peço as formas para fotografarem e mandarem para mim tá certo? então mas aquele dia não quer dizer que é o dia da ovulação tá certo? porque às vezes tem mulheres que confundem a saída do tampão com o dia da ovulação pode ser até um dia antes mas o dia não pode contar assim é o tempo de não ter relações tá certo? então fica molhada a mulher se sente escorregadia ela tem mais vontade de ter relações com o esposo o estrógeno o estrógeno dela tá lá em cima tá certo? então aí vai ficando molhada fica mais escorregadia a mulher pode começar a observar um muco com clara de ovo ou então como eu digo ele vocês vão ver que ele tem uma sensação logo quando ele passa no início você pega um pouco ele não fia ele é um muco ele sai um muco você pega assim ele é grudentozinho você pega eu quero que vocês peguem e sintam e vejam e anotem tá certo? vocês vão ver que no outro dia ele já começa a afiar mais e ele vai ficando mais ele é vamos dizer mais grudentozinho vai afiando é como se fosse mais resistente e depois ele passa no dia da ovulação ele tá bem escorregadio pra que tudo isso? quanto mais escorregadio quanto mais é o vamos dizer a vulva ela está preparada mais fácil pra relação sexual você vê que o corpo ele se prepara não é não é diferente não é à toa que a indústria farmacêutica fabricou muitos tipos de gelos pra facilitarem os casais de anotais e terem relações imitando exatamente essa fase escorregadio pode olhar o gel o gel ele parece uma fase escorregadio da mulher ele facilita a relação sexual né então a chave do controle da fertilidade quando a terra está quando a terra está seca se tiver relações sexuais não vai engravidar a terra está molhada vamos dizer choveu teve relações vai engravidar só pra uma curiosidade né evolução do muco cervical como eu disse do muco como eu disse pra vocês no início você pega você não consegue lógico nem todas as mulheres conseguem mas não tem problema que cada um tem seu padrão a grande maioria tem é igual né mas nós temos o nosso padrão diferente por isso que cada mulher precisa observar o seu tá certo o seu por isso que eu quero que anote e se puder fotografar aí vocês vão ver que ele vai ele vai adquirindo uma uma consistência uma fiação tá certo até ficar bem escorregadio vocês vão ver que ele fica bem escorregadio e ele vai mudando à medida que vai passando o dia tá certo aqui outra fotografia que eu já peguei fotografia de forma humana também enfim só pra vocês observarem os padrões pra vocês fazerem mas eu vou querer que vocês anotem o próprio padrão eu coloquei até aqui um pouco né aqui não tem muco nenhum aqui no início da fase é um muco que não fia e quando nós já estamos perto do dia né do dia do ápice que é o dia da ovulação vai fiar ele vai ficar mais escorregadio então no ápice o que é que acontece o tampão ele já tem se desprendido já tem o muco já tem saído e nesse dia no dia ápice que é o dia que a mulher ovula não é mais o tampão que sai por isso que o tampão ele geralmente sai um dia antes né mas no outro dia a mulher no dia da ovulação dela está muito escorregadio é o muco dele é mais escorregadio ele é diferente é um muco bem fértil tá certo então o que que acontece nessa fase também tá certo aqui ó a projeção o ovo está pra ser liberado tá bom está aberto ainda mas a cérebro já começa a se preparar pra fechar novamente por quê porque passou o dia da ovulação eu digo a fábrica fecha se engravidou ou não a mulher vai repousar os ovários vão repousar o útero vai repousar vocês veem ó no dia da ovulação o tampão já começa a se formar novamente vocês vão ver que depois do dia da ovulação no outro dia a mulher já está seca novamente já sai todo o tampão todo o muco já está se formando um novo você vê que há um ciclo por isso nós chamamos um ciclo menstrual a gente podia chamar ciclo da fecundidade da fertilidade não é ciclo menstrual mas facilita então aqui que é o dia ápice que eu coloquei aqui como ciclo dia 28 entre dia 14 e dia 15 está molhada a mulher se sente bastante molhada ela tem um oco tipo clara de ovo ou então ela é bem escorregadio e agora nós vamos para a parte prática o óvulo aqui depois do dia do dia ápice o tampão ele vai se fechar já não vai mais deixar nenhum espermatozoide passar aqui eu coloquei só para nós para vocês verem que aqui é o dia ápice está certo? ou desculpe aqui é o dia ápice aqui foi a partir do momento que a mulher começou a ter uma mudança no padrão dela então mudou o padrão não pode se não quer ter filho não vai ter mais relações passou-se o dia no dia ápice como é que você Janete como é que eu vou saber do dia ápice? lógico eu vou anotando daqui a pouco você vai saber mas o que é que vai acontecer no outro dia olha a tarjinha ela não voltou a ser amarela com o bebê porque ela está seca a mulher no outro dia de tarde no dia ápice da sua ovulação ela já vai estar seca certo? por que ele ainda está com o bebê Janete? porque nós vamos aguardar três dias após o dia ápice para voltar a ter relação sexual Janete por que? primeiro porque eu vou mostrar bem direitinho porque você pode ter ovulado aqui meia noite o seu ovo ele pode ter uma sobrevida de 12 a 24 horas se você tiver relações aqui você pode engravidar tá certo? vocês vão ver que são essas que vocês receberam umas orientações que eu vou já mostrar aqui para você ver então assim fase fértil muco e espesso sensação escorregadia teve relação sexual engravidou abstinência vai passar para a fase lútea para a próxima menstruação tá certo? então vamos lá aí eu brinco assim os casais os que vão fazer está na fase fértil não pode não pode ter relações sexuais não vai do lado namora beijo bem de longe igual esse casalzinho aí só isso tá certo? quer engravidar aí vamos nos preparar para ter o ato conjugal na época fértil para engravidar vamos aqui deixa eu passear para outra deixa eu ver aqui onde é que eu quero chegar a menstruação anuncia o fim do ciclo normal que a menstruação quando é que ela acontece? agora vamos aqui para nosso gráfico nós vimos ali no gráfico eu vou contar mais dias porque o de Cíntia de dois dias ele é mais ele é bem vamos dizer curto não é ótimo Cíntia? nove deixa eu dar os dias aqui nove treze quatorze quinze e assim tá certo? até vinte e oito dias quando iniciará o próximo ciclo o que é que vai acontecer aqui? esses primeiros dias aqui vamos dizer que a mulher ela menstruou aqui hoje dia treze certo? dia três dois né? dia quatro três a gente encontra vocês vão ver aqui na tabelinha de vocês tem o dia do mês em cima tem o mês e tem o dia do ciclo que é diferente porque aqui vai ser quatro né? para vocês cinco seis e vamos dizer que pronto quatro dias no quinto dia Janete já vem a borrinha de café você vai pintar com pontinhos vermelhos por quê? porque aqui não é mais a minha titulação quando a partir desse dia tem mulheres que podem ficar borrinha de café até dois dias mas isso não é problema passou do quinto dia a borrinha de café seco eu não trouxe o meu lápis verde mas eu esqueci seco 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 quando é lá quando é lá no dia seis sete oito nove dez onze doze quando é dia doze eu noto um muco vou botar aqui um muco tá certo? ainda um muco vamos dizer pobre pouco mas eu notei no final e eu notei na minha sensação durante a tarde durante o dia eu andando que eu já estou mais molhada eu já não estava igual ao dia anterior aí o que é que a gente faz? se não quer engravidar para para ver eu digo para para ver à medida que vai passando os dias se você está fértil se você vai ovular o que é que vai acontecer aqui? o muco vai a sua sensação vai aumentar o muco vai aumentar a sua sensação vai haver aquele dia o qual você vai sair vamos dizer aqui que foi dia doze, treze, dia quatorze dia quinze você olha que saiu um tampão aí você escreve lá hoje eu observei um muco ele era mais denso cheio de grumos geralmente a gente faz e sai sai aquele é um tampão mesmo tá certo? eu costumo sempre quando eu via o tampão eu costumava lembrar vocês não pegaram vocês são muito novas mas na minha época a gente não tinha cola para comprar então a gente fazia o que? fazia cola em casa com goma com água chegou a fazer mamãe fazia numa panela para a gente fazer os deveres de casa é igual o tampão é igual aquela cola feita em casa quando é no outro dia você observa que já não está daquela forma opaco cheio de grumos você está mais escorregadia aqui dia 16 escorregadia quando é no outro dia c c c e assim continua até a próxima menstruação é o padrão de infertilidade tá certo? pode ter dias aqui que você vai notar uma umidade diferente o que é que a gente faz? para pra ver porque pode acontecer uma ovulação fora do período? pode vocês vão ver que um dos 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 pontos que eu peço né que eu digo padrão de ouro para poder vocês não engravidarem é não ter relações quando está menstruada porque ninguém vê muco e se você ovular? pode acontecer? pode a gente não fica esperando o poder não tem relações menstruadas então quando você fica seca aqui o que é provável? que você ovulou aqui nesse dia espera três dias e o que é que vai acontecer? certo? e a partir do quarto dia o casal está liberado para ter relações qualquer horário do dia de manhã de tarde de noite de madrugada mas tem que observar o muco tá certo? vamos lá eu já já mostrei aqui o tampão né quando sai o tampão que se forma logo após o período fértil ele se desprende com a menstruação é assim que acontece como está aqui na nossa figura em qualquer etapa do ciclo se houver muco fértil evita-se a reação sexual como eu coloquei aqui não se deve fazer o exame da vagina porque internamente é sempre úmida porque às vezes eu tenho eu tenho uma forma de honestidade a gente pode colocar o dedo lá na vagina não porque nossa vagina é sempre úmida nós temos outras glândulas nós temos glândulas estésas glândulas de bártula enfim então há uma umidade da própria vagina tá certo? principalmente das mulheres mais novas as anotações devem ser feitas sempre na mesma hora do dia então vocês se programem tá bom? sempre eu sempre oriento fazer sempre no final da tarde o casal deve aceitar um método em comum isso é muito importante é como pôr em prática o método né? a mulher não pode fazer sozinha o homem tem que concordar porque já imaginou eu tive uma pessoa que uma vez me procurou eu me lembro demais quando eu comecei a fazer o método adicionante eu queria tanto deixar de tomar anticoncepcional inclusive ela não é católica é evangélica mas o meu esposo ele é alcoólatra e pra mim é muito difícil porque quando ele bebe chega alcoolizado em casa se eu me recusar a ter relações com ele ele vai achar que eu tenho outro homem ele era um pouco ignorante né? então assim precisa ver o esposo precisa estar ciente e concordar o diálogo é indispensável o casal deve conversar sobre as observações da fertilidade da mulher a mulher tem que observar a fim de poder identificar sua fertilidade a abstinência deve começar com o aparecimento do muco como eu falei cada ciclo tem suas características e eles não são exatamente iguais ao desaparecer a sensação lubrificante né? com o tempo de se abster das relações volta-se a ter relações por isso que é importante olhar todo mês eu tenho uma uma paciente que ela conheceu o médico através de lá no meu consultório e até hoje é muito interessante que hoje ela deve estar entrando na minha não posso já fazer algum tempo que eu não a vejo e o marido dela não entendia o que ela queria fazer mas ele acolheu né? eu achava tão lindo assim porque ele você não acolhe porque você quer ela me disse uma vez e ela resolveu fazer o método de bilhos depois que ela engravidou porque eles não podiam ter filhos não podiam ter filhos já tinham mais de 10 anos de casada e Deus deu uma graça a ela da fé com a idade ela deu um filho e depois que ela teve ela observou que ela ficou fértil observando o método de bilhos né? eu ensinei ela a observar e tudo e ela acredita que até hoje se ela ainda for festa ela ainda faz ela era bem fiel bem linda ela então a união sexual completa aperfeiçoa isso é para a formação a mutua partilha o matrimônio é uma comunhão de vida por isso deve haver uma verdadeira comunhão também para se fazer o método de bilhos né? registro vamos lá para o registro como eu falei para vocês né? aqui eu coloquei né? onde vocês tem o nosso é até maior o ciclo da cor você vai colocar a cor as sensações tem que anotar o mês né? o dia do mês e nós ainda temos na outra que eu disse né? até mostrou a vocês é o símbolo o dia do mês e o dia do ciclo ou seja você tem tudo direitinho tá certo? tá aqui novamente para eu apresentar onde o registro é feito no final do dia eu peço sempre para fazer orientação para fazer no final do dia e observar vocês precisam anotar as sensações e o muco é importantíssimo tá bom? registro no final do dia tentem utilizar sempre as mesmas palavras para as mesmas sensações e para o mesmo muco então vai ficar uma confusão tá certo? o que sentiu observa quando caminha o que viu observa quando vai ao banheiro pronto simples tá certo? simples aí eu coloquei as cores para vocês ver o que nós podemos usar vermelho eu coloquei não se preocupe que tem uma orientação que tem as cores tá bom? verde seca sem sensação nenhuma amarela é porque é seca mas é uma seca que eu me sinto pegajosa eu me sinto úmida tá certo? e branca escorregadinha clara de ovo esses três padrões esses dois padrões são de infertilidade e esse padrão de infertilidade eu coloquei para vocês tá bom? deixa eu deixa eu colocar aqui onde eu quero os selinhos eu fui colocando tá bom? então o ápice o que é que eu quero dizer aqui? como eu falei para vocês o ápice é o último dia do mérito do como eu falei né? do muco fértil e de sensação molhada é o provável dia da ovulação é o dia mais fértil a menstruação ocorre aproximadamente 14 dias depois do diáxido isso é muito interessante por quê? porque nós já contamos não foi Raquel nós não sabemos o dia nós sabemos no outro dia que ficamos secas mas a gente conta porque dá de 11 porque depende do ciclo há 16 dias é interessante tem um dia da primeira menstruação nós Raquel eu pedi para você trazer você trouxe eu pedi para ela trazer eu amei contar faz dois meses que eu acompanho né? e foi muito interessante por quê? porque nós pegamos Raquel contou bem direitinho está aqui o ciclo dela ela pintou de vermelho ela é uma excelente muito aplicada e ela foi pintando e anotando eu já vi esse ciclo com ela você trouxe para mim foi Raquel xerocato depois você vai fotografar e mandar porque eu guardo eu tenho uma pasta de vocês eu preciso mas você está certa boa aí está ótima aí nesses dois dias foram os dias mais escorregadinhos depois ela voltou a ficar seca e ela menstruou quando nós contamos eu nem disse para ela porque ela não tinha assistido o curso eu fiz uma formação para ela online mas sem os slides né? onde ensinei para ela porque ela está noiva é mais fácil também né? porque ela está se preparando para eles casarem quando nós contamos né? de baixo para cima dava exatamente o dia que ela tinha anotado tá certo? os 14 dias então à medida que vocês forem anotando nós vamos fazendo o gráfico de vocês tá certo? olha como é fantástico né? então o dia ápice conta-se três dias está liberado o trato em relação sexual tá certo? aqui são os gráficos novamente que eu coloquei registro de ouro vamos lá agora eu vou pegar minha régua vamos lá o que que acontece? lembra-se com a reguinha fica mais fácil tá aqui o primeiro vamos começar o ciclo certo? nossa reguinha vermelha está menstruada um das regras de ouro sangramentos fortes não pode ter relações inclusive não usar camisinha ou fazer coito interrompido lembre-se que o coito lembre-se que é que a ejaculação do 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 seu esposo ele vai ter em torno de 30 milhões de espermatozoides então uma gotinha dele já tem espermatozoides suficientes se você tiver no muco fértil para fecundar o seu ovo e chegar lá na tropa tá bom? coito interrompido já tive formandos que faziam bem de leitinho inclusive foi muito marcante que eu estava viajando e recebia uma mensagem estou grávida e ele já não estava se programando eu digo como está grávida né? deixei eu voltar de viagem marquei o acompanhamento quando nós fomos a ela eu premei de sentar muita vontade fizemos um coito interrompido engravidou jovem fértil foi suficiente tá certo? então está aqui o dia da menstruação passou o último dia de sangramento forte está liberado para ter relações vocês vão ver que essa minha partezinha amarela ela muda de acordo com o ciclo se o ciclo é de 28 dias ele vai ter vamos dizer em média de 5 dias aqui a 6 dias se o meu ciclo como de Cintia é mais longo você vai ver que até chegar no seu dia fértil ele vai ser mais longo também se um ciclo é de 25 dias ele vai ser mais curto nesse período aqui eu acho que está na segunda regra no período antes da ovulação em que você está no padrão básico de infertilidade só pode ter relações à noite em dias alternados anotar os dias em que teve relações mudou o padrão espera para ver eu peço sempre que os formandos anotem um dia se teve relações porque para a gente acompanhar porque de repente engravida vai dizer que o método que está errado na realidade a pessoa não observou direito tá bom aí vai lá um coraçãozinho a gente já sabe tá então assim se o ciclo é de 25 dias esse período aqui vocês vão ver que como após a ovulação esse período do nosso ciclo menstrual ele é fixo lembre-se que dá em torno de 14 pode dar até 16 dias mas geralmente são 14 dias ele é fixo que ele varia essa primeira fase de acordo com o ciclo da mulher se ela tem um ciclo de 25 dias aqui vão ser poucos dias se ela tem um ciclo mais longo aqui vai ser mais longo certo? nessa fase aqui só pode ter relações à noite e em dias alternantes alguma pergunta? agora nós podemos saber uma pergunta para dúvidas na realidade na próxima formação vai ser individual aí nós vamos um arquivo vocês podem trazer todas as dúvidas tá bom? mudou chega nessa parte do ciclo nessa parte da régua branca apareceu o muco para pra ver o muco vai aumentando aumentando até chegar no dia X que é o dia da ovulação que muitas vezes você vai ter dúvida mas no outro dia volta a ser seco aí nós estamos para a terceira régua quando o muco quando mudou o padrão do muco de infertilidade não pode ter relações quarta régua quando identificar o dia ápice conta três dias após esse dia e no quarto dia poderá ter relações a partir de manhã inclusive até o próximo ciclo as relações podem ser todos os dias podem ser qualquer dia sem problema mas precisa continuar anotando tá bom? teve relações à noite no outro dia de tarde já vai poder observar teve relações durante o dia você vai saber que naquele dia você vai ter dificuldade de anotar por causa do sêmen do seu esposo então anota direito no outro dia tá bom? vocês veem que a régua nos ajuda muito após a menstruação os primeiros dias agora sim principalmente aqueles que já são casados e se tiver usando algum tipo de anticoncepcional ou de alguma coisa nós temos que esperar até voltar à fecundidade tá certo? então isso eu acompanho pessoalmente porque eu preciso acompanhar inclusive nós precisamos um acompanhamento no mínimo de três meses pra pessoa estar segura se precisa de seis mês de oito meses não interessa a gente acompanha até a pessoa estar segura teve dúvida liga passou uma mensagem então aí eu pego novamente o nosso a nossa tabelinha de anotações na primeira linha você poderá pintar as cores como eu coloquei vermelho pontos vermelho amarelo eu coloquei pra vocês tá bom? pode fotografar também viu? agora que tá fotografando é bom fotografar x o dia ápice e assim por conseguinte você vai fazendo o seu gráfico e as suas anotações posso passar? uma dúvida rapidinho sim na verdade minha dúvida é no preenchimento sim no preenchimento da cor verde sim eu acho que eu tô confundindo na parte do aparecimento do muco sim eu entendi seria na cor branca é cor branca é cor branca apareceu você coloca branco e um bonequinho se for igual a mim vai ser um bonequinho só de palitinho porque você desenha nada você também mudou o muco branco desenha o palitinho um bonequinho você pode só voltar esse slide rapidinho? posso porque ali no verde pode ir adiantar é só um pode mais um não adiantar sim pode ir aí pronto o verde tem ali infértil sem e com o muco o verde o verde aí eu queria saber onde eu pinto de verde com o muco qual seria pronto porque é o seguinte o que é que acontece às vezes nessa fase logo após o ápsula então antes aqui ó olha minha vamos ver nosso gráfico sim porque o muco pode aparecer pode aparecer uma umidade mas é diferente do muco fértil entendi por isso que está verde e amarelo vocês que são jovens né quando a gente fica mais velha somos menos úmidas mas a mulher ela tende a uma umidade própria nossa você vai sentir mas você vai ver que não é muco fértil e isso você só vai aprender com a observação então essa última parte pode ser essa última da sua mão esquerda pode ser toda verde pode ser toda verde aí vamos dizer que um dia que você note que você está mais úmida naquele dia que você pinta de amarelo anota eu senti uma umidade eu notei um pouco de muco aí naquele dia não tem relações espera mais um dia voltou a tecer pronto tranquilo entendi mas pode ser todo amarelo pode ser pode ser é muito a gente bota as coisas para facilitar né porque visualmente é muito bom facilitar mas as anotações a sensação e do muco são muito mais importantes tá bom sim o infertil ele não varia é tudo igual é a mesmice a mesmice mas como nós temos 14 dias depois do período fértil e você que tem um ciclo maior de 32 dias pronto aí vocês podem perguntar Janete se meu ciclo foi irregular o muco funciona do mesmo jeito da observação entendeu a tabelião é um desastre tá certo mas por que porque você vai ter relações de amor com o seu corpo você não vai contar o mais importante é conhecer esses dias da menstruação e o pós e o pós são esses olha é como eu disse como eu disse pra você Raquel na realidade o que nós precisamos descobrir é quando nós entramos no período fértil Janete por que que a gente não pode ter relações já aqui aí deixa eu deixa eu voltar pronto olha só vamos aqui também outra coisa outra coisa importante que eu esqueci de falar após a menstruação nós temos esse período seco puxa Janete mas eu só fiquei fértil aqui foram quantos dias um, dois, três, quatro, cinco seis dias eu não pude ter relações não pude falar muito no meio todo só seis dias né seis dias pois é mas deixa eu contar um segredo aí pra vocês o espermatozoide ele tem uma longevidade ele pode ficar é fértil vamos dizer assim pra fecundar o ovo até 72 horas se você tiver relações aqui e ovo lá você engravida entendeu eles são sabidos e com o muco eu costumo eu pedi já um dos meninos já com a comunicação para desenhar pra mim um espermatozoide sentado numa cadeira de praia eu sempre penso nele assim ele teve relações aqui ó teve relações aqui tá certo quando começou o muco teve relações aqui só foi ovular aqui mas é o que aconteceu ele o espermatozoide foi lá chegou lá na trompa olhou ele estuda um monte bateu na porta tá fechado tem problema não tem muita comida aqui se deita lá tranquilo fica com o canadinho tomando um muco só de olho quando o ovo porque tem toda a parte enzimática que avisa que atrai quando o ovo entrar nessa trompa eles vão correr feitos loucos vocês entendem que há uma atração é natural né toda enzimática é fantástico né então assim ele está vivo ele está ali por isso nós vivemos mudou o padrão mudou o padrão naquela primeira fase para pra ver apareceu o muco para pra ver porque o muco ele vai manter os espermatozoides vivos até 2.72 horas tá certo? eu estou decidindo por isso que eu demorei tanto para engravidar das minhas sim o ginecológico me orientava a tabelinha só foi tão o ciclo irregular é entendeu Cíntia está dizendo aqui aqueles que estão nos assistindo ela estava falando aqui que ela demorou a engravidar porque o médico tinha orientado a tabelinha e como ela tinha um ciclo irregular o que era que acontecia? ela não conseguia engravidar exatamente por causa dos dias às vezes se manda ter relações naquele dia mas se não tiver muco se não tiver no perelo não vai engravidar igual a minha paciente é tanto que eu disse não vai fazer isso não funciona não aí esqueci aí engravidou foram duas esperaram tanto foram duas né então vocês vão ver que o papel as orientações que vocês receberam sangramento eu assim eu coloco para vocês utilizar a esposa de utilizar a linguagem de vocês só para não ficar não sei quantas algo claro porque às vezes tem logo no primeiro dia fértil eu tenho formas de dizer Janete ainda não era um mas assim apareceu algo claro apareceu algo claro para para ver entenderam? outra coisa importante o que é que a gente observa? à medida que se aproxima o dia fértil a vulva também fica demaciada fica mais cheia de sangue a mulher vai observando isso tá bom? ou eu botei aqui pode utilizar né essas como eu coloquei né como eu coloquei esses símbolos mas também ou simplesmente escreva símbolos eu coloquei úmido né úmido ou igual sangramento seco ou borra só para vocês e depois vocês vão escolhendo né 95 das mulheres podem entender o primeiro mês da auto-observação mesmo que seja no alfabeto é fantástico você não precisa aprender a ler você precisa aprender né a observar o seu corpo 99% de eficácia de não engravidar quando forem seguidas as instruções à risca lembre-se das instruções das regrinhas de ouro tá certo? é o mais importante lembrando-se que nós mulheres somos somos chamadas a missão da maternidade onde somos arca da aliança arca que guarda a vida arca que ela na beleza do matrimônio o homem e a mulher tendo a Cristo como alicerce tendo a Cristo como alicerce eles conseguem caminhar para a santidade parece são os membros da comunidade e aqui eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês né de 2 Coríntios 3 3 são vocês uma carta de Cristo redigida por nosso ministério e é escrita não com tinta mas com o Espírito Santo de Deus a vida de vocês o sim de vocês ao método Biles a vontade de Deus vocês vão ser testemunhas será escrita na vida de vocês a vontade de Deus eu gosto muito dessa frase do nosso papo emérico quando ele era cardeal Hatzky ser cristão é um modo de vida de adaptação uma adesão gradual e uma forma de pensar e compreender não é falar não é simplesmente vir à mesa mas é um vai além o mundo precisa conhecer a beleza da qual nós estamos chamados a viver inclusive no nosso ato conjugal e na paternidade responsável e na criação e na acolhida dos filhos e o céu não é para os medros eu gosto muito porque eu digo meu povo o céu não é para os medrosos não mas para os corajosos que por amor a Deus são testemunhas em espírito e em verdade essa é a nossa missão aqui na comunidade somos chamados a ser adoradores em espírito e em verdade e a palavra de João que foi de uma campanha da fraternidade que eu carrego comigo foi quando eu tive uma experiência forte com a beleza da vida e esse chamado para defender a vida em todas as suas situações inclusive ensinando os casais a santidade como é de Vives onde João 10 10 nos é muito caro porque eu vim para que todos tenham vida e até uma abundância e viver uma vida em abundância com fecundidade e fertilidade a fazer a vontade de Deus e em Deuteronomio 30, 15 aí eu volto diante de vocês eu vou falar que eu vou vou tomar posse da palavra Deuteronomio eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade a morte e a infelicidade porque ter vida e felicidade é caminhar segundo o projeto de Deus para nós e eu digo para vocês escolham a vida vale a pena vale a pena acolher os filhos que Deus providencia é o filho onde Deus você já imaginou Deus quis partilhar conosco Deus quis partilhar conosco a geração de outras pessoas vocês já pararam para pensar isso? né? e cada filho é um bênção de Deus é uma graça é uma felicidade é uma fecundidade é um sinal deve ser um sinal de Deus para a humanidade onde o casal como nós vimos faz parte da espiritualidade conjugal o casal se une no leito conjugal que é o altar do sacrifício onde eu me dou inteiramente ao meu cônjuge eu me dou inteiramente a eu diz ao meu esposo eu te dou inteiramente a mim e é uma união unitiva e procreativa por isso que precisa ser programada a paternidade o amor conjugal é belo e assim eu espero que Deus os unja e que nos direcione a fazer a vontade de Deus amém? amém